e fala galera mais uma vez aqui o vídeo no canal é se você não é inscrito já aproveita e vá corra e se inscreva no canal aí para ajudar é vai no sininho aí de notificação e deixei ele ativado para receber todo vídeo que a gente postar aqui no canal se é ficar o primeiro que você seja o primeiro a a receber essa notificação curta aí compartilhe com a geral beleza hoje continuidade é isso que é ficou foi o 1 hoje é o 2 a continuação vai vai aonde vós nasceu nasceu em virtude ou santa mãe de deus cosme damião onde vós nasceu entre as as palhinhas do chão seja bem louvado esses dois irmão cosme damião cosme damião onde vós nasceu nasceu em virtude ou santa mãe de deus cosme damião e deus cosme damião eles dois passava entre as minhas eles dois passava entre as minhas duras sou da mãe de deus e das criaturas cosme damião cosme damião onde vós nasceu nasceu em virtude ou santa mãe de deus cosme damião cosme damião p 실�I domino subwoox eu sei o tempo no chão serre que as minhas duras ou santa mãe de deus cosme damião Sentadinho na areia Feito um pilingrinho Com os bracinhos abertos É Jesus, menino Cosme Damião Cosme Damião Aonde foi, nasceu Nasceu em virtude O santo tamanho de Deus Cosme Damião Cosme Damião Vamos pra Belém Visita Maria e Jesus Também Cosme Damião Cosme Damião Aonde foi, nasceu Nasceu em virtude O santo tamanho de Deus Cosme Damião Quando o sol se põe Que escurece o dia Que escurece o dia Vamos nos embora Com a Belém Maria Cosme Damião Cosme Damião Onde foi, nasceu Nasceu em virtude O santo tamanho de Deus Cosme Damião Quando o sol se põe Que foi, nasceu em virtude Que foi, nasceu em virtude O santo tamanho de Deus Cosme Damião E Deus Cosme Damião Pronto Tá rezado Assine o sino de sinificação Assine a mãozinha É isso, tchau Tá bom galera, tá bom Obrigado Deus abençoe todos Que o sol se põe